Não acredito que eu cheguei nesse ponto Tô com um refém chorando em cima do seu filho morto Manchei de sangue o quadro de Picasso Fim da toneira de ouro, pinga lágrima no palácio No que foi que o craque me transformou? Me estranhei dando soco na cabeça do doutor Vita dominada, jacatando os eletrodomésticos Pipete do caralho, gritou, morreu no meu reflexo Tiro a queima, roupa, varou o coração Promovi um velório na suíte da mansão Doente pela pedra, apertei o gatilho da PT Mas nenhum jurado vai entender, nenhum juiz vai me absorver O pai grita, porque não me matou no lugar dele Vendo carne do filho, colada na parede Enquadrei na intenção de dólar no cofre Não provi a badia da mãe, pra orar pelo amor de Deus Não morre, se arrepender não consta O vizinho deu alarme Pro Morumbi vem o exército até a Suat Vê lá já nasa, escuta a sirene dos nambi Saco de boy, vindo na febre de me transformar no troféu do Femeroi Se pá minha coroa, vai ver no noticiário Meu corpo metralhado e o resgate juntando os pedaços Vai lembrar que eu bati nela pra fumar TV e o rádio Vai dar graças a Deus de me ver no caixão lacrado Sei que vou morrer, não posso fugir Sei que vou morrer, não posso fugir Sei que vou morrer, não posso fugir Só não quero mais moleque morrendo assim Eu era só outro moleque jogando bola Descalço fazendo gol na quadra da escola Carente de incentivo de um espelho Hoje não tem aula, o professor não veio Querendo brinquedo, carinho de alguém Não pauada na cara do monitor da Febem Não queria um rifle fall aos 12 anos Eu não queria achar que herói era o assaltante de banco Mas que cusão que condena, foi lá pra ensinar Ai moleque, a vitória só vem se estudar ou trabalhar Ai moleque, não faz o que o sistema quer Não borbulhe a sua vida nessa porra de colher Pelo contrário, deram o cachimbo Acionaram a contagem regressiva pro meu homicídio Derreti o meu tênis, relógio, jaqueta A diversão da cesta virou uma doença Agora oitão na padaria, cala a boca a tia Abre logo o caixa, traz minha cara de alegria Entrei no hall da fama, dos pedidos da polícia No papel veio pica, dei cinco na barriga Madrugada, tem tiro, minha família vai tremer Da busca em hospitais e MLDB Meu irmão revoltado de ver minha mãe chorar Sonha com um juiz batendo martelo pra me condenar Sei que vou morrer, não posso fugir Só não quero mais moleque morrendo assim O menino de olho azul não vai passear domingo O play center foi deletado pelo meu cachimbo Que também roubou meu sonho de jogar no Pacaembu O craque perdeu pro craque no Grajaú O que que eu faço? Acredito no negociador Eu mato logo todo mundo e me mato morô Sem ilusão não tem colete Nem carro vão me matar na viatura Asfixiado o Brasil não se comove Se sou eu que peço passe Eu sou ladrão doente Showboy na reportagem Aí moleque, o crime é só desgraça Choro na cobertura, choro na sua casa Não dá futuro roubar um carro forte Não arrisque a sua vida pela porra do malote É triste saber que minha mãe não vou ver mais Nem beijar minha mina, nem ouvir papai Quanto vale agora a merda desse cofre Roubi diamante em troca da minha morte O sistema dá o cachimbo pra beber seu sangue Pra te ver morrer no B.O. Tentando pagar o traficante Meu coração de ódio queria paz Acredite, mas agora sou eu E o atirador de elite Tá a 10 metros da janela E atira muito bem Vai matar a vítima do craque E seu refém Tentando pagar a vítima do craque